Atenção, um homem foi preso durante uma operação da Polícia Federal ontem na Avenida 10 de Dezembro. Em atitude suspeita, ele dirigia um veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Edson Neves tem as informações. Conta os detalhes pra gente, Edson. Atenção, um veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Eles acharam muito estranho porque a traseira do veículo estava rebaixada. Por estar, então, apenas uma pessoa dentro do carro, então, eles estranharam o porquê ali de uma carga tão grande dentro do veículo. Realizaram a abordagem lá e encontraram, então, diversas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Tanto ali no banco do passageiro, no banco de trás, quanto também, Fernando, perdão. Perdão que eu engasguei aqui, perdão. Voltando aqui, eles encontraram as caixas de cigarros dentro ali do veículo, no banco do passageiro, no banco de trás e também nos forros das portas. Então, esse rapaz ali foi interrogado, foi levado para a Polícia Federal, inclusive, está preso e deve responder, então, pelo crime de contrabando e também por um outro crime, Fernando, que seria ali a adulteração de sinal identificador de veículo. Em resumo, o que é isso? As placas desse Voyage Prata estavam adulteradas, então, também isso incide um crime. Ele não deu informações preliminares à Polícia Federal de onde que ele pegou essa carga de cigarros contrabandeados, para quem que ele ia levar, se ele receberia alguma quantia de dinheiro para isso. Isso aí vai ficar, então, a cargo das investigações que serão conduzidas agora pela Polícia Federal. O fato é, então, que esse homem está preso, vai responder por esses dois crimes e, somadas às penas, podem chegar a 11 anos de prisão.